Música O candidato a reeleição, governador Rodrigo Garcia, visitou a região do ABC nesta quarta-feira Aqui hoje nessa caminhada no comércio de Santo André Cumprimentando o trabalho do prefeito Paulinho Serra Assumindo compromissos com o ABC Mostrando o envolvimento do nosso governo com o desenvolvimento regional Isso é fundamental para a gente gerar emprego e renda aqui na região do ABC Santo André é uma cidade que se organizou ao longo dos últimos anos E que cada vez mais gera oportunidade para quem vive aqui E o governo pode ajudar com qualificação profissional, com obras de infraestrutura E é isso que eu estou fazendo aqui, como candidato a reeleição, mostrando o meu compromisso com o ABC A agenda política começou em Santo André, com caminhada na rua Oliveira Lima Em atendimento à imprensa, falou sobre o atual momento da campanha Olha, a campanha está começando, eu peço que a população acompanhe os debates, acompanhe os programas de televisão Me siga nas redes sociais, Rodrigo Garcia Oficial Para que a gente possa mostrar as nossas propostas e comparar com os outros candidatos Agora que a população está se ligando na campanha do governador, na campanha do senador Está aqui o nosso Edson Aparecido, na campanha dos nossos deputados federais e deputados estaduais É nesses últimos 30 dias que a população vai ver a importância da boa escolha para o futuro de São Paulo E destacou propostas para a educação Primeiro na área da educação, ampliar as escolas de tempo integral no ABC E fazer com que o ensino médio seja integrado ao ensino técnico Para que a gente leve o padrão das ETECs a todas as escolas do ensino médio de São Paulo Além disso, um esforço grande em obras de infraestrutura Quando a gente apoia a prefeitura na requalificação da Avenida dos Estados Quando a gente investe em drenagem urbana O piscinão de Abuticabal está sendo a maior piscinão construída nesse momento no Brasil A gente dá segurança para as empresas se instalarem aqui na região do ABC em Santo André Então, são investimentos em infraestrutura, qualificação profissional Para que a gente atraia emprego para cá Na sequência, seguiu para a cidade de Mauá, Ribeirão Pires e Diadema